Fala galera, aqui é o Nicolas com mais um vídeo de Fortnite Gente, tô aqui com o Arche, que infelizmente tá sem fone, né? É, a gente vai voar o evento aqui, bora lá! Acho que é uma votação, que aqui tá falando, o evento direto do cofre, a escolha é sua Bora lá, gás! Não sei se dá pra se matar ou não, eu espero que não Acho que tô ansioso aqui, Berling Esperar renderizar, renderizou Ó, é um 30 versus 30, meta 200 kills Revive, isso é bom Vamos lá, vamos lá Ele tá nascido, nascido do lado de outro ônibus, Berling Olha, olha, tem dois ônibus! Tem quatro ônibus, cara! Pular no lago Acho que, como revive vai Vamos ficar nessa partida mesmo pra ver Tem que acabar a bateria, né? Tá, bora ver dali Tem 32 pessoas caindo aqui no lago do saque Vamos ver ali Tem um baú ali, parece um caralho médio Não é que imaginava Gente, ótimo, bug down Como desesperar, fechou aqui Ah, acho que já tô aqui Mas eu acho que é melhor a gente ir mais perto Aqui tá meio ruim, tá atrapalhando o negócio Tá até uma pump ali que eu vou tá pegando Porque se aparecer cara, a gente mete vral Ou faz amizade ou mete vral Ah, olha onde eu tô pra ver Os caras tão matando ali Os inimigos Tá sendo uma matança aqui Ah, acho que tô aqui no telhado Tá ok por enquanto Na moral, tá tendo muita treta, cara Muita treta, mano Caraca, que susto Então o cara aqui Ele quer nos matar Ele não quis fazer amizade, né? Pegar uns minis aqui Faz Matei Faz Tenta fazer base Pega material pra fazer base Queria, deixa me matar Pra que eu surja com mais vida Falta de seis minutos Falta de seis minutos ainda Tem muito cada Bora lá Vou matar esse cara, mano Eu tô aqui em cima Nas alturas Eu acho que esse vai ser o da votação Não sei se vai acontecer alguma coisa com vulcão Mas eu acho que não Mas eu não sei Não sou Epic Games Então a gente pode pegar qualquer coisa Todos os monitores foram apagados Não tem mais as coisas As armas que iam ser Olha isso, mano Olha isso, mano Os caras tão construindo Bios Olha o cara bugado Os inimigos tão dominando Espero que comece a hora Não posso se matar Acalma em 200 fios, mano Espero que eles não se matem muito Não se mata muito, galera Preciso de munição Como eu matei esse cara Também não sei Ai, deu 95 O cara chorou, hein Ó, Arsh Me dá umas munições de 12 aí Tô com duas, cara Tá Não, é mais fácil você Vem até mim Vem aqui, ó Aqui Um cara ali Pera aí Que mera Ah, ele trocou muito Sérgio de 12 Tá Joga aí um pouco Uh, valeu, hein Aí foi um maroto Tô com 33 agora Marotagem Tá, mano Mais um 15 Tapado os caras Olha o cara ali na torre Na moral Sou completamente imbecil Desse mesmo Tem um cara Que pousou Vem aqui O que você tá fazendo? Que susto Cara Não vai dar pra ver O evento, cara Tem muita construção Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo As construções ali Do meio Eu tô quebrando tudo Aqui no meio Eu tô quebrando tudo aqui no meio Cara E lá Usamai Por quê? Você acha melhor? Tá Vamos quitar então Só que eu não sei se vai dar pra entrar em outra rádio Tá Tá, bora Vamos lá Vamos lá Matos marginal Vamos Aqui ela tinha construindo muita coisa Na moral Tava até meio zoado Foca Mas tem a foca Aqui, ó Eu não sei como isso vai ser Mas Tinha vazado que ia ser coisa do vulcão Pico Polar rachando Não sei, cara Se vai ser incrível o evento Ou não Não sei se eles podem misturar o evento da história do jogo De uma votação Eu não sei, cara Mas eu sei que é aqui Comprometendo, eu acho Bem melhor Tudo zerado Saber que talvez Daquela partida Talvez até não dê Porra Vamos tentar fazer paz com todo mundo Aí a clonagem de ônibus Tudo bem louco Falta exatamente 10 minutos Bora Para dele Para lá Vamos lá Me pelo pé Todo mundo eu vou matar Todo mundo eu vou matar Todo mundo eu vou matar O rifle Eu vou começar Opa Tô colocando A granada sombria Se algo der errado No meio do evento E algumas dessas granadas Menta o pé pra longe Ou qualquer inimigo que tu ver Tenta fazer amizade Se os caras quiseram É um carajinho Ah, deixa eu ser Mano, eu tô numa posição Muito boa Ah, deixa eu ser Se você quiser vir até mim, cara Tá muito bom aqui Tchau 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 Eu tentasse fazer amizade com o Nubinho, só que assistir 8 minutos. O cara está na marotagem. Nossa, olha aquela parte que os caras estão fazendo lá, mano. Caraca, veio muito dano aqui no cara. Quebra a construção daquele cara ali. Oh, bora ir lá, bora ir lá, bora ir lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou ir ali, ó. Na moral, mano. Bora, bora. Nossa, eles fizeram amizade com o inimigo aqui. Tem mó amizade marota aqui. Olha isso, vimp. É tudo vimp aqui, cara. Se eu quiser, eu faço muito aquilo aqui, mano. Mas eu não vou fazer, eu não sou mal. Se alguém derrubar, vai ser muito troll. Ah, puta que pariu. Será que eu derrubar? É bem erro, mano. What? Eu tive uma rebelião. Mano, eu mato essa luxo, cara. Eu tive que matar. Ai, ai. Olha os caras. Cuidado. O que foi? Falta seis minutos. Quem pôs essa grudante. Quem pôs essa grudante? Eita, o Arche abugou Quebra as construções na frente Quebra as construções na frente, Arche Ah, cara, tudo construído na frente Ô, Arche, quer que tá entrar em outra? Se você quiser, dança Arche, se você quiser entrar em outra, fala Avisa Quatro minutos, já não vai dar mais, cara Eu tô com medo desses caras nos trolarem, cara Também tá com medo desses caras nos trolarem Ei, deixa eu ir aí, ô O cara tá mirando com a arma, mano Ai, gente, tô com medo, cara Mano, eu tô arrastando Vem, vem, vem Não quebra, não quebra As suas filhas da mãe, cara Os caras quebram, mano Não deixa quebrar, cara Mas tem uma banana Alguém quebra aquilo, olha lá Tô fazendo amizade de marotagem aqui com os caras Eu vou me matar pra chegar aí, Arche Espero que quando eu inicie o evento todas as construções saiam Nossa, tem um lugar muito melhor aqui, mano Na moral Na verdade, eu vou ter que ir ali sim Só que eu tô sem material, Arche Dá pra vir assim embaixo, construir uma rampa Ah, cara, me mataram O que eu subo em cima é mais fácil Ah, mano Eu vou subir em cima daqui Limparam tudo ali, ótimo Não me forçou em nada ali Se alguém tentar quebrar, vai dar merda Arche, se você conseguir se matar e vir aqui Ainda tem um minuto e meio Tá muito bom Eu vou beber um shield aqui Vou pegar um calço Ai, cara Os caras agressivos, mano Meu Deus O que tá acontecendo O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não sei se você tá aqui, Arche Olha pra trás, Arche Arche, mano Eu não sei onde você tá, cara Eu só sei que eu vou ali no meio O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? quatro três dois um vai agora 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 que tá com zero 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 é agora é agora que barulho é esse meu deus meu deus meu amigo tá girando o bagulho aí olha não isso o ato mano 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 tem todos os negócios eu vou dar tudo isso tudo isso o desempuxador aqui grande lâmina aviões vai na thompson bate na thompson bate na thompson que que é aquilo mim tô batendo na thompson o que que é isso mano que evento irado que evento irado e essa bola cara acho que a gente tem que bater na thompson a thompson tá muito vencendo aqui cara será que dá pra explorar essa dimensão eu acho que não tem nada cara mano meu amigo isso aqui tá muito louco só tô batendo na thompson cara eu tô te vendo aqui na smg tática lá também tô me dormindo na smg tática a thompson tá vencendo cara vai thompson vinha meu amigo mas meu deus do céu meu deus meu deus meu deus eu não sei o que ele acha que ele tem que até quebrar cara a thompson tá quase em quebra 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 essa coisa eu vou explorar o mundo aqui mano eu vou explorar esse mundo maluco cara vai explorando um pouco também mano sabe o que esse mundo me lembra me lembra do outro evento o que essas coisas aqui velho eita tem uma muralha aqui a thompson tá chegando no topo mais rápido Arche Esse aqui é você, dança Arche, sou eu, sou eu, Arche Vai, eu vou bater na Thompson até ela chegar no fim Meu Deus do céu, tem muito colega aqui, mano Só querem a Thompson Tem um cara que ele quer os aviões, ele tá sozinho, mano Eu só quero a Thompson Meu amigo, tá quase chegando O final, acredito Vai, vai chegar E essa bola, hein, cara Vai chegar, vai chegar Essa bola aqui eu não faço ideia do que essa bola é, mano Será que todo mundo vai ganhar uma Thompson no final? Chegou no final Estão descendo Quebrou, acho que tá quebrado Quebrou Quebrou, 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 quebrou Música envolvente Eita, tem uma mesa no escritório ali Eita, aqui estão voando, amigo 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 Meu Deus, cara Arche Meu amigo do céu Eu não consigo tirar as aviões do céu Eu não consigo tirar as aviões do céu Eu não consigo tirar as aviões do céu, meu amigo O que que tá acontecendo? O que? O vulcão O vulcão O vulcão, gente Vai pro vulcão O vulcão, minha gente Não, vim te... Vinha no varejo Vinha no varejo Vinha no varejo Vai ser torres agora Vai ser torres agora Não, tá vindo, tá indo, tá indo Não sei se vai ser torres Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Vai ser torres Adeus, torres, torres Não Foi pico polar, pico polar Meu Deus, o pico polar vai desmoronar Mais um Agora é torres Ah, mano, se for torres, cara Eita Três, três Não, torres tortas Não 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 Adeus, torres tortas Adeus Adeus, torres tortas Esse foi um dos melhores eventos e mais tristes de um jogo, cara Torres Adeus, torres Eu tô caindo em torres Não sobrou nada Ah, mano, sou o prédio do meio, cara Não, mano Eu entendi na tempestade Eu entendi na tempestade Ah, mano, torres tortas, cara Oi, minha amiga Torres tortas Você foi fiel por muito tempo Torres Torres Tem um cara me atirando Ele me matou Torres Não Ah, cara Ah, que triste, cara Queria ir lá em via pra ver Foram vazadas essas imagens, né Cara Isso foi difícil Então, restorte foi destruída E o prédio do meio Não E se fechou novamente o bunker Cara, foi um dos melhores eventos Se não Não, foi o melhor evento Na moral FGAMES, parabéns pelo gráfico Parabéns, FGAMES, pelo gráfico desse incrível jornalho Eu tô suando, cara Eu tô suando de emoção, mano Acho que foi tanto Foi tanto que Mor, cara Tipo Why? Adeus Torres Tortas Tem um cara com o Thompson aqui, mano Um cara com o Thompson aqui Não esse que eu matei Mas tem um cara aqui em cima Que matou o Thompson Será que A Thompson foi adicionada Ah, mentira, mano Ah, mentira, mano Ah, mentira Isso vai ser muito ok Muito ok Porque a Thompson foi adicionada A Thompson venceu A Thompson venceu A Thompson venceu Bom, galera Eu acho que acabou o evento Então eu vou encerrando o vídeo por aqui Valeu, falou-se Quele abraço e tchau